No vídeo de hoje, você vai descobrir como Luffy iria namorar com a Hancock. Não saia desse até o final porque você vai acompanhar uma história que nunca poderias ver em qualquer outro lugar. E também, eu sei que estou falando muito, mas peço a sua inscrição aqui no canal. Você seria de muita ajuda para mim. Por favor, obrigado. Vamos à história ou teoria, suponhamos que Luffy tenha percebido finalmente que a Hancock está apaixonada por ele. Luffy começa a tremer muito e começa a pensar em todos os momentos em que a Hancock mostrava que o amava. Mas Luffy não percebia. Luffy fica muito desesperado e vai até onde está o Zoro. Luffy fica muito desesperado e começa a pedir conselhos sobre como pode pedir desculpas a Hancock por nunca ter percebido que ela o amava. Zoro olha para o Luffy, depois começa a rir. Rir mesmo. Ele ri muito alto. Depois faz uma pergunta retórica a Luffy e pergunta se só é agora que ele percebeu que a Hancock gostava dele. Zoro continua a rir, depois chama o Sanji e conta tudo a Sanji. Sanji começa a rir também. Depois de duas horas de risos, Zoro e Sanji pedem que o Luffy se sente. Sanji olha para o Luffy e depois diz que hoje ele vai ensinar a Luffy como se conquista uma mulher. Sanji fica falando um monte de coisa para o Luffy. Depois deles conversarem, Zoro se levanta e leva o Luffy para o seu quarto, depois veste ele com uma roupa muito elegante. Sanji diz que Luffy já está pronto para ir ao encontro da Hancock. Luffy se levanta e vai até onde a Hancock está. Enquanto isso, Hancock está sentada lá com as suas amigas e conversando. Do nada, ela olha para a janela e vê Luffy indo até a sua casa com uma roupa muito elegante. Hancock começa a gritar muito alto porque não estava acreditando no que estava vendo. Luffy abre a porta da casa da Hancock, depois grita muito alto dizendo para todas as amigas da Hancock caírem fora. Todo o bando do chapéu de palha segue o Luffy por trás porque não acredita que finalmente Luffy vai expressar o seu amor perante a Hancock. Luffy vai até a Hancock e diz que não gosta dela. Depois tira a sua roupa elegante e fica com a roupa de sempre, então começa a gritar que vai ser o rei dos piratas. Depois volta até a Hancock e diz para ela, em voz baixa, que ele antes era assim com ela. Luffy diz que nunca mais vai fazer aquilo com ela. Ouvindo essas palavras do Luffy, Hancock começa a derramar lágrimas de alegria. Luffy pega na Hancock e pede desculpas por ser um grande dorminhoco. Depois diz que a Hancock vai ser a sua rainha dos piratas e que os filhos que eles tiverem serão os príncipes dos piratas. Depois de dizer essas palavras, Luffy tira uma caixa e dá para Hancock como um presente. Depois disso, Luffy diz para Hancock abrir o presente. Hancock abre o presente e lá dentro encontra um chapéu de palha. Ao ver aquilo, Hancock fica tão emocionada que começa a chorar. E daí, Luffy pega no chapéu e coloca na cabeça da Hancock. Depois, Luffy pega na mão dela e começam a andar de mãos dadas até ao navio. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Essa é a história de como Luffy conquistaria a Hancock. Se você quer saber como é que o namoro desses dois se desenvolveria, peço para se inscrever no canal. E assim vou ver que muitos inscritos novos chegaram a partir desse vídeo. Também não se esqueça de comentar aí embaixo. Parte 2. Berdi.